Quando a cabeça, ela se predispõe a se desenvolver, todos os obstáculos da vida saem. Todas as dificuldades desaparecem. Todas. Quando você está pleno de conhecimento, você conhece as causas, as razões e, principalmente, as reações. Você nunca deve ser estúpido e usar a estupidez para demonstrar sua fraqueza aos outros. Se resguarde. Daquilo que você não entende, cala-te. Daquilo que você sabe, você pratica. Deve-se falar menos e ouvir mais. Deve-se observar mais e sentir o ar aonde se vive, aonde se trabalha. Tem muito mais a ganhar àqueles que observam, sentem a energia que está no ar, absorvem isso e desenvolvem os parâmetros de trabalho, de amar e seguir adiante. todos os que tiveram pressa se atrasaram. Todos os apressados desistiram porque não estão preparados para a jornada. A sabedoria ensina a dar um passo de cada vez e aproveitar cada um desses passos observando tudo que está ao seu redor. A atenção que tu tens para com os outros é a atenção que terão para contigo por toda a sua vida. O respeito que você tem para com quem está ao seu lado é o respeito que te darão para toda a sua vida. O carisma nada mais é do que sua energia exalada. E isso é natural naqueles que são sinceros no que são. Naqueles que sabem fechar a boca antes de ferir o coração de alguém. Tu não precisa gostar de todo mundo, mas tu precisa aprender e entender quem são todo mundo sem parar de dar os passos para a sua evolução. O que vai curar a sua vida são as atitudes que você tomar. Do que você não sabe, aprenda. Quem disse que você veio para aprender tudo nessa vida? Quem é que está te cobrando de você querer fazer tudo correndo nessa vida? Porque você acha que perdeu tempo. Quem é que quer saber dos seus pecados? Eu não quero. Deus não quer saber dos seus pecados. Ele quer saber do que tu vai fazer de certo daqui para frente. Os seus erros retardam pelas cobranças que você tem de si mesmo. Não tem ninguém atrasado na sua missão. Porque você tem eternidade para isso. Você não vai ganhar tempo. Nem mesmo perder. As lições são necessárias. E cada um tem um tempo certo para poder absorver. nós somos o que somos e desenvolvemos a personalidade, o conhecimento ao longo dos milênios. Nós conhecemos as pessoas como elas são. Convivemos com elas do jeito que elas são. Seguimos os nossos passos. Muitos pediram para subir na carroça. Muitos já desceram da carroça. Só que a carroça seguiu o seu caminho. Os que desistiram, que desceram da carroça, só conseguem vê-la muito lá na frente. e não conseguem alcançá-la. E quando não se consegue alcançar aquilo que se perdeu, vem a blasfêmia, a revolta e a cobrança. Mas quem optou em descer da carroça foi quem desceu. A vida é como essa jornada. É como uma grande estrada. O trem vai passando. A cada estação ele para. Alguns descem, alguns sobem. Mas nem todos vão ao final da estrada. Cada um vai ficando pelo caminho. por onde constituíram ali os vínculos. E muitas das vezes os vínculos que você absorveu em sua vida, que te faz cobrar tanto que você está atrasado em alguma coisa, nada mais é do que as situações que você trouxe nessa vida para você resolver. Apenas isso. É apenas isso. Resolve essas questões com quem você vive. Pacifique o teu coração que o trem vai continuar passando. E você vai subir novamente nesse trem quando ele passar novamente. E talvez tu vai descer na próxima estação. E vai resolver outras pendências que você tem em sua vida. Enquanto você carregar mágoa no teu coração, as suas insatisfações, a sua vida não vai se desenvolver. Você usa da energia que você tem para alimentar tristeza, mágoa, rancor. Aí tu reclama de solidão. Reclama que as coisas não fluem para ti. Talvez falte espelho na tua vida para tu se ver. Para você ver que apenas precisa se cuidar mais, se amar mais e aproveitar o tempo que você tem para tu tirar esse peso que carrega em seus ombros, para tu continuar a sua jornada de aprendizado, que não vai parar nunca, nem nas mais altas esferas que vocês nem imaginam por onde elas pairam, o caminho do conhecimento não para. Não tenha pressa, mas faça o que você tem que fazer direito. Tem muitos aqui que estão com a vida amarrada, que estão com mágoas no coração. A mágoa é um peso que amarra as pernas, que fere a cabeça e a impede de abrir o campo da inteligência para que consiga visualizar a felicidade. A opção é sua, porque aqueles que sabem cuidar do tempo que têm sabem viver bem o tempo que está conseguem trazer o alívio que a alma precisa para seguir a sua jornada em paz. Mas enquanto as lembranças da dor, das mágoas, em que você se achou vítima, te amarram, se eu lhe disser que você não é vítima, que você formatou esse que te magoa do jeito que está, para que você pare de reclamar o tempo todo, a sua vida vai começar a prosperar. A riqueza está aqui, porque aqui está o conhecimento. A sua visão tem que ser de 360 graus. Enxergar o passado para tu planejar do presente para o futuro. passos para trás tu não pode dar, mas os passos adiante tu pode acertar a sua jornada e endireitar a sua estrada. Nós somos o que somos e muitos pensam que somos nós. somos Eu sou o que sou. Amigo fiel e grato. Seja amigo fiel e grato. E tudo que parece impedimento para um pouquinho. Resolva as questões da agora da tua vida. Não se preocupe com esse tempo, porque você tem todo o tempo do mundo, de todos os mundos para você viver em paz. Você é feliz agora? Você afasta as doenças, as más companhias, os desaforos, os ingratos, os traidores, os falsos. Tu vai aprender o que é felicidade. Mas seja grato. Aprenda a ser grato. Deus bendiga a todos. Aprenda a ser82$. O que é felicidade? O que é delicade? É feliz. O que é felicidade? Amém.